O item de número 7, trata-se do processo 48.500.040.42.2017-61, que se refere a requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Norte Energia S.A., com vistas à repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulado, o ACR, para a usina hidrelétrica Belo Monte. Trata-se aqui de uma retificação que será feita pelo relator diretor Reiv Barro dos Santos. Portanto, senhores diretores, esse item foi deliberado na 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. O que nós vamos fazer aqui agora é uma retificação, até porque foi definido um critério e uma forma de parcelamento, e que, a princípio, nessa forma de parcelamento não existiria evento financeiro de 2017, mas não ficou muito claro. Portanto, agora nós vamos fazer uma retificação, deixando bem claro. E, além disso, nós estamos, no dispositivo, colocando alguns condicionantes. Quer dizer, a repactuação se dá mediante definir as parcelas que serão pagas a partir de 2018, e, ao mesmo tempo, estabelecer que essa condição tem eficácia na medida em que o agente retira as questões judiciais. Portanto, o dispositivo acrescenta esses dois aspectos. Não só definir a nova forma de pagamento, mas também estabelecer alguns condicionantes para que ele tenha a sua eficácia. Portanto, como se trata de uma retificação, eu vou apenas ler o dispositivo, uma vez que o conteúdo do voto que foi lido anteriormente permanece. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.452.2017.61, voto por conhecer do requerimento administrativo, com pedido de vida cautelar interposto pela Norte Energia S.A., com vista à repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada para a usina elétrica Belo Monte, para, no mérito, negar o provimento e de ofício determinar a CCE que proceda a afastar a obrigação do aporte de garantias financeiras referente ao mês de novembro de 2017, que ocorrerá até 21 de dezembro de 2017, que os débitos decorrentes da liquidação da contabilização de outubro de 2017, somados ao resultado financeiro da contabilização de novembro de 2017, sejam divididos em seis parcelas a serem pagas a partir da liquidação de novembro de 2017, prevista para ocorrer em 9 e 10 de janeiro de 2018, e que o resultado financeiro da contabilização de dezembro de 2017 seja dividido em cinco parcelas a serem pagas a partir da liquidação de dezembro de 2017, prevista para ocorrer em 6 e 7 de fevereiro de 2018, que mantém a obrigação de aporte de garantias financeiras para liquidações que ocorreram a partir do mês de competência de dezembro de 2017, considerando os valores parcelados conforme os itens 2 e 3. A atualização e remuneração dos valores de que trato o item 2 e 3, por GPM mais juros de 1% ao mês, desde a data da liquidação financeira originária do débito, não quitada até as datas de respectivo pagamento, e que eventuais créditos financeiros obtidos pelo agente nas contabilizações a partir de dezembro de 2017 sejam prioritamente utilizados para o fim de abatimento dos tempos parcelados, conforme os itens 2.2 e 3.2. Estabelecer como condição para determinações do item 2, que a Norte Energia S.A. deverá renunciar, de modo irrevogável e retratável, ao direito de discutir na via administrativa arbitral e judicial suposta isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE relativos a períodos anteriores, de janeiro de 2018, e também apresentar cópia do requerimento de extinção dos processos existentes com resolução do mérito, no qual contenha o número de respectivos protocolos judiciais nos termos do Código de Processo Civil, e considerar prejudicado o pedido de medida cautelar em face do julgamento do mérito. É o dispositivo retificado. Em discussão. Bem, eu acho que aqui, primeiro, é importante que agora, que me parecia que está absolutamente claro, acho que aqui agora não há espaço para nenhuma dúvida em relação a como interpretar a decisão. E, segundo, essa condicionante que você sugere, porque, de fato, aqui é uma demonstração cabal, que não é só no discurso, do nosso esforço no sentido de diminuir o nível de judicialização. Quer dizer, é um assunto que a nossa visão é que não tem, vamos dizer assim, muito mérito na questão que está sendo discutida no âmbito judicial, mas o agente tem o mérito também de ter proposto uma alternativa, e aí a gente buscou uma construção conjunta para, de fato, que parece que é o que mais importa, resolver o problema. Então, se não é compatível fazer uma exigência para liquidar o que está pendente de uma vez só, aqui colocou um parcelamento com uma remuneração razoável, então, acho que não traz prejuízo também para os credores, e essa condicionante para realmente pôr fim a essa discussão nesse período que está sendo tratado aqui. Então, acho que é um encaminhamento que tem esse mérito, além de resolver o problema, realmente retirar essa discussão do âmbito judicial. Então, eu acho que está bem encaminhado. Bem, em votação, então, a retificação proposta pelo doutor Reiver. Eu voto com o relatório. Também acompanho a retificação do relator. Também voto com o relator, e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu, com essa retificação, a conhecer do requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, deposto pela Norte Energia, com vistas à repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada, a CR, para a usina hidrelétrica, o HE Belo Monte, para, no mérito, negar-lhe provimento e de ofício. Determinar a CCE que proceda. Primeiro, afastar a obrigação do aporte de garantia financeira referente ao mês de novembro de 2017, que ocorrerá até 21 de dezembro de 2017, ou seja, hoje. E dois, que os débitos decorrentes da liquidação da contabilização de outubro de 2017, competência de outubro, somados ao resultado financeiro da contabilização também de competência de novembro de 2017, sejam divididos em seis parcelas a serem pagas a partir da liquidação de novembro de 2017, prevista para ocorrer em nove e dez de janeiro de 2018. Três, que o resultado financeiro da contabilização de dezembro de 2017 seja dividido em cinco parcelas a serem pagas a partir da liquidação de dezembro de 2017, na competência de dezembro, que prevista para ocorrer em seis e sete de fevereiro de 2018. Quatro, que mantém a obrigação de aporte de garantia financeira para a liquidação que ocorrerem a partir do mês de competência de dezembro de 2017, considerando os valores parcelados conforme os itens 2.2 e 2.3. E cinco, a atualização e remuneração dos valores de que tratam os itens 1.2 e 2.2 e 2.3 deve ser feita pela variação do IGPM, mais juros de 1% ao mês, desde a data da liquidação financeira originária do débito da quitação até as datas dos respectivos pagamentos. Seis, que eventuais créditos financeiros obtidos pelo agente nas contabilizações a partir de dezembro de 2017, sejam prioritariamente utilizados para fim de abatimento dos débitos parcelados conforme os itens 2.2 e 2.3. E três, estabelecer como condição para as determinações dos itens 2, que a Norte Energia S.A. deverá um, renunciar de modo irrevogável e retratável ao direito de discutir na via administrativa arbitral e judicial suposta isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE relativos a períodos anteriores a janeiro de 2018 e dois, apresentar cópia do requerimento de extinção dos processos existentes com resolução do mérito na qual contenha o número dos respectivos protocolos judiciais dos termos do Código de Processo Civil e considerar prejudicado o pedido de medida cautelar em face do julgamento do mérito da questão. Próximo item.